Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Sábado 4 de junho de 2016. Está começando na Globo, Natal. Mais uma manhã da Globo aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. No show de informações, a tocha vem aí e você vai conferir tudo, inclusive mudança no itinerário de transportes coletivos por conta da passagem da tocha olímpica por aqui. E a música de hoje, uma das minhas preferidas, melodia, interpretação, arranjos, letra, tudo perfeito. Nessa composição, nessa interpretação, eu diria que o Roberto Carlos chegou pertinho da perfeição. Porque a letra, que também é bela, diz assim, Da janela, o horizonte, a liberdade de uma estrada eu posso ver. O meu pensamento voa livre em sonhos, para longe de onde estou. Eu às vezes penso, até onde essa estrada pode levar alguém? Tanta gente já se arrependeu. E eu, eu vou pensar, eu vou pensar. Quantas vezes eu pensei em sair de casa, mas eu desisti. Pois eu sei lá fora, eu não teria o que eu tenho agora aqui. Meu pai me dá conselhos. Minha mãe vive falando sem saber que eu tenho meus problemas e que às vezes só eu posso resolver. Novamente eu penso ir embora, viver a vida que eu quiser, caminhar no mundo enfrentando qualquer coisa que vier. Penso em andar sem rumo, pelas ruas, pela noite, sem pensar no que vou dizer em casa, nem satisfações a dar. Penso duas vezes, me convenço que aqui é o meu lugar. Lá fora às vezes chove e é quase certo que eu vou querer voltar. A noite é sempre fria, quando não se tem um teto com amor. E esse amor eu tenho, mas me esqueço às vezes de lhe dar valor. Tudo tem seu tempo e uma vida inteira eu tenho para viver. E nessa vida é necessário a gente procurar compreender que coisas que aborrecem muitas vezes, acontecem por amor. E esse amor eu tenho esquecido às vezes de lhe dar valor. Coisas da vida, choque de opiniões. Coisas da vida, coisas da vida. Roberto Carlos, em um de seus melhores momentos, a janela. São dez horas e dezessete minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando... Com Duarte Júnior. Manhã da Globo Oferecimento Esmalte e Dote. O esmalte que acompanha você. Manhã da Globo Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Dez horas, vinte minutos na Globo. Show de notícias agora ao vivo Pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Passagem da tocha olímpica altera trajetos de ônibus aqui em Natal. Então, fique atento Porque vamos ter interdições em importantes corredores Da capital portuguai E, consequentemente, mudanças nos trajetos dos ônibus Que circulam pela cidade. Né? Olha aí. Saiu o famoso Evangelis, né? No tema De um filme maravilhoso Que tem a ver com Com jogos, né? Com disputa. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana Divulgou a lista dos desvios. Eu vou citar aqui alguns Porque são muitas linhas que mudaram, né? Quer dizer, que vão mudar Durante algum tempo Né? Logo mais. Então, por exemplo Desio da Avenida 25 de Dezembro A Rua Padre Lemos Aqui no Litoral Oeste, né? Linhas que passam em Brasília Teimosa Praia do Forte Quarenta e oito Aguardo no Terminal Quando estiver passando o evento Trinta e três Trinta e seis Trinta e oito Cinquenta e nove Retorna da Rua Belo Horizonte Aí nós temos Nilo Peçanha e Cordeiro de Farias Que nas proximidades da maternidade Andarucico A linha zero cinco A linha treze A vinte e quatro A linha vinte e cinco A trinta e três A quarenta e um Meia um, meia dois Meia sete Meia quatro Setenta Setenta e um Setenta e cinco A Setenta e oito Setenta e oito A e oitenta e um Itinerário normal, viu? Normal Rua Mossoró Prudente Moraes Rua Trairi Deodoro Olinto Meira Segue Via Licrim As linhas da Joaquim Manuel Aquelas que passam ali em frente Ao Harmony Center Via Centro Normal Vinte e um Trinta e três Trinta e sete Quarenta e seis Quarenta e sete Cinquenta e um Cinquenta e seis E a linha meia cinco Hermes da Fonseca Potengi Floriano Trairi Deodoro Olinto Meira Segue Via Licrim Tá? É... Desio Rio Branco Liciscaldas Todas as linhas Normal Rio Branco João Pessoa Deodoro Olinto Meira Segue Via Licrim O trânsito Será alterado Com revezamento Da tocha Em Natal E nós vamos ter o seguinte A recomendação Da STTU É que das Quatorze Às dezessete Horas Tá? Atenção pessoal Das quatorze Roberto Freire Você sabe que o Estado Programou pagamento A partir de segunda-feira Dia seis Seis, sete e oito E até Até comentei aqui Sobre o pagamento Que iria até sábado Sábado outro Né? Então o ouvinte Tá dizendo Que dê uma olhadinha Agora A gente não pode dizer Se são todas as contas Que já estariam disponíveis Tá? A gente não pode dizer Aliás, acredito Que você tá me dizendo Mas não parece inacreditável isso Eu apelo ao seu programa Para saber Quando as autoridades Vão olhar pelo conjunto Jockey Club Em Panamirin Falar nisso Recebi também O Olinda Estado da Esperança Adolfo Gordo Caruaru Estado da Esperança Ouvinte diz Que tinha um casal Numa tracker Numa moto tracker Praticando assaltos Ela ligou para o 190 Até hoje Até hoje O 190 não chegou ainda Quer dizer Não acionou a polícia Para chegar Agora dizer Que o Jockey Club Está fora da área De jurisdição da polícia Tem que explicar Esse negócio direito Isso é inacreditável, né? Como se lá não morassem Também seres humanos Que precisam de segurança Como qualquer outro Você está na Globo Esmaltizote da cor Todos os seus sonhos Com a linha de esmaltizote Você faz sucesso Por onde você for São dezenas de cores incríveis Cremosos Transparentes Cintilantes Glitters Hoje é sábado Que tal você passar Hoje No Alecrim Na perfumaria Dois de Mons Ali na Avenida 10 Quase em frente ao Shopping E comprar esmaltizote Para revenda E comprar gel mundial Para revenda E abastecer A sua perfumaria A sua lojinha Com produtos Da perfumaria Dois de Mons Telefone lá é 3223-1001 3223-1001 Esmaltizote Da cor dos seus sonhos Show de notícias Chegando mais notícias Para você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo E lá vem tocha A chama olímpica É um dos principais símbolos Das olimpíadas E pela primeira vez Na história Passará por aqui Aí Para você lembrar Carruagens de fogo É ou não é? Natal vai receber hoje O revezamento Da tocha olímpica Para celebrar Esse momento histórico A prefeitura preparou Uma programação Cultural Com participação Destacada Dos artistas locais Gostei do prefeitura Preparou a programação O famoso PPP É uma verdadeira cacofonia A largada da tocha Está prevista Para o início da tarde Será feita Na fortaleza dos ex-magos De lá A chama percorre Ruas e avenidas Do centro histórico E de bairros Da zona leste Em seguida Reinicia o revezamento A partir do centro De convenções Na via costeira Passando por bairros Como Ponta Negra E Candelária A celebração de encerramento Acontecerá Na Arena das Lunas Então Cento e dez pessoas Terão a honra De conduzir a tocha olímpica São nomes de peso E história No desporto olímpico E também Paralímpico Destaque para Oscar Schmidt Do basquete Virna do vôlei E Clodoaldo Silva Da natação Paraolímpica A prefeitura Foi convidada Pelo comitê Olímpico local A indicar nove nomes Para participar Do revezamento Na relação encaminhada Pelo município Estão Roberto Vital Médico do COBE Grande Roberto Vital Breno Cabral Professor e técnico De vôlei Com vários títulos Conquistados André Calista Professor de artes marciais E com projeto social Que atenda Mais de mil alunos Magnória Figueiredo Atleta olímpica Manuel Modesto Idealizador Do calendário esportivo Do RN Maria Rison Sonaide Campeã pan-americana Paralímpica De altarafilismo E representantes Do ABC Do América E do Alecrim Respectivamente Danilo Menezes Souza E Edmo Sinedino Então A parte cultural Do revezamento Da tocha olímpica Começa às dez horas Na Praça Augusto Severo na Ribeira Com algumas apresentações E tal Tá aí então A programação vasta Preparada pela Prefeitura Esses shows De revezamento Da tocha olímpica Também terão espaço Na arena A partir das cinco Da tarde É Com várias apresentações Ok Você sabe de tudo Sobre A passagem da tocha Aqui Na Globo ZYJ 590 640 Kilohertz Natal Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Dez horas Trinta e quatro minutos Na Globo É Já que estão falando De Olimpíadas Maratona É o nome De uma corrida Realizada Na distância Oficial De 42,195 42 quilômetros E alguns metros Normalmente Em ruas E estradas A única modalidade esportiva Que se originou De uma lenda O seu nome Foi instituído Como homenagem A antiga lenda grega Do soldado Ateniense Chamado Fidipides Né É um nome Tão feio Que a gente Poderia chamar De Fidipides O nome desse rapaz O mensageiro Do exército De Atenas Que teria corrido Cerca de 40 quilômetros Mas tinha corrido Mesmo Aquela corrida Desimbestada Né Entre o campo De batalha De maratona Até Atenas Para anunciar Os cidadãos Da cidade E a vitória Dos exércitos Atenienses Contra os peças Né O coitado Deu uma carreira Tão grande Que morreu De exaustão Após cumprir A missão O que Só deu tempo De dizer Vencemos Aí Caiu o morro Coitado Né Mas naquele tempo O caba tinha Que cumprir A missão mesmo Né Tinha esse negócio Não Já pensou O chefe Falou assim Faça a carreira Vá ali Aí Ali aonde A 40 quilômetros Daqui Coitado Fez carreira Deu a Cumpriu a missão Deu a notícia E morreu Palmas para ele Palmas para Fidípedes Né Um nome bom Para você colocar aí Dependendo Se você está Esperando o bebê Quer colocar um nome Estranho Histórico Né É uma lenda Mas é histórico É Fidípedes Né Uma coisa realmente Impressionante Aí E agora Vamos para o quadro A procura Da felicidade Essa parte Da minha vida Essa Pequena Parte Chama-se Felicidade Você pode Abrir o seu coração Você pode Contar para nós A sua história O seu Sofrimento A sua angústia Aqui no quadro A procura Da felicidade É fácil Você escolhe aí Um horário É E Você escreve No nosso WhatsApp 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 40 Vocês sempre Perguntam As pessoas Que mandaram História Elas deram Notícia Como é que está A vida Daquela pessoa Que contou Aquela história Que estava Sofrendo Muito importante Isso Só que Infelizmente Muita gente Que conta Para nós A história Depois Não dá Notícia Não dá Notícia Algumas Não E é exatamente Isso que eu queria Passar É É É Para você Porque eu vou Falar agora De uma pessoa Que já esteve Aqui no quadro A procura Da felicidade Ela já Contou a história Dela aqui Vocês Participaram Vocês deram Suas opiniões Eu também E quando é agora Ela me manda Uma mensagem E eu vou Eu pergunto Para você Você acha Que a vida Dela mudou Ou ela continua Na mesma Olha Pessoal Na verdade Na verdade Você É quem deve decidir Sobre sua própria vida Você pode Você pode ir No psiquiatra Você pode ir No psicólogo Você pode ir No psicanalista Você pode ir No clínico geral Você pode ir No padre Você pode ir No pastor Você pode ir Na sessão espírita Você precisa Tomar uma atitude Na sua vida Você pode receber A melhor orientação Você pode receber O melhor aconselhamento Mas só depende Ou mais do que De qualquer outra pessoa Você depende De você Para decidir Essa senhora Contou aqui Uma história E eu lamento Muito lhe dizer Eu vou passar O áudio Que ela me mandou E lamentavelmente Você vai compreender O que eu compreendi Também Essa senhora Continua Essa mulher Continua Na mesmíssima Situação Preste bem Atenção No que ela Vai dizer agora Que ela mandou Um áudio E me autorizou A colocar no ar Preste atenção Duarte Bom dia Duarte Eu não sei Se você se lembra De mim Eu sou aquela mulher Que uma vez Escreveu Para o seu quadro Que Meu marido Tinha me deixado E ele sempre vinha Todo dia Que visitar Minha casa E a outra Eu não sabia Que eu tinha Até uma filha De 11 anos Hoje ela está Com 12 Ele me ajudava Duarte Na parte da feira Como eu moro Numa casa Que eu tenho Que pagar Eu não moro De aluguel A gente junto Tiramos uma casa Pela caixa Então Ele me ajudava Na feira E eu trabalho E eu tenho Meu dinheiro Para pagar a casa Só que Ele acha Assim Que No que ele Tinha o direito De chegar Aqui Ajudar Na parte Da feira Tinha acesso Livre De entrar E sair Aqui Só que Quando foi Agora O mês passado Meio retrasado Ele veio Para dentro De casa Se separou Dela Só que Ele passou Pouco Uns 15 dias Voltou de novo Para ela Aí Durante Durante Esses dias Já está Com quase Um mês Que ele Voltou Para ela Eu estou Sem falar Com ele Ele vem Aqui Todo dia Só que A gente Não está Se falando Só que Eu acho Doato Assim Que eu estou Para tomar A decisão Para mim Eu não vou Mais querer Ajudar Dele Eu estou Pensando Não querer Mais ajuda Dele Não querer Mais nada Dele Viver A minha Vida Porque Ele acha Que Chegar Aqui Ajudar Na feira Entra e Sai Como eu Pago a Casa Só Aí Eu pago Casa Pago Água Pago Luz Ele acha Que eu Direito Ter a Liberdade De entrar E sair Aí Voltou Aí Voltando Ele voltou Para ela Aí Eu Para mim Se ele Voltou Para ela Porque Ela Mais importante De que eu Então No meu Caso Eu estou Analisando Se Eu devo Aceitar E continuar Do mesmo Jeito Que está Ou eu Caio Fora Por isso Que eu Estou Escrevendo Estou Passando Esse áudio Para você Para dizer Para você Alpinar Na minha vida Que eu Tenho Que tomar Decisão Para mim Não Está Sendo Fácil Mas É aquele Negócio A bríbia Só Do pão Vivo Homem E o Caso De Ele Acha Que eu Preciso Só De Comida Eu Não Preciso Só De Comida Ele Não Dá Atenção A A Minha Minha Filha Acha Vem Aqui Fica As Vem Dorme As Vem Não Dorme Mas Quando Ele Se Separou Dela Eu Senti Que ele Ficou Doido Ele Ficou Estranho E Agora Depois Que Voltou Para Ela Ele Voltou Que ele Ser Aquele Homem Bom Que ele Era Só Que Não É Assim Eu Tenho Sentimento Minha Filha Tenho Sentimento E É Isso Que eu Tenho Para Lhe Contar Duarte Ok Ela Ela Mandou Ela Mandou Ela Mandou Outros Áudios Aqui Ela Mandou A História Dela O Ano Passado A Filha Dela Tinha Onze Anos Agora Já Tem Doze Anos Se Vocês Lembram Dessa História Que ele Foi Morar Perto Da Casa Dela Com A Outra Se Vocês Lembram Dessa História Vocês Percebem Nesse Áudio Que Ela Continua Na Mesmíssima Situação E Mais Você Percebeu Ela Continua Em Dúvida Sobre O Que Fazer Ela Diz Que Quando Ele Separou Da Outra E Voltou Para Casa Passou Quinze Dias Muito Chato Por Que Sentindo Falta Da Outra Quando Ele Volta Para Outra Aí Ele Fica Legal Por Que Ele Fica Feliz Ela Diz Que Aceita Ele Uma Espécie De Convívio Na Casa Dela Porque Ele Ajuda Ou Ela Diz Que Ele Acha Que Tem O Direito Porque Ele Ajuda Mas Você Sabia Que Essa Filha Que Ela Tem É Com Ele E Que Se Ela Fechar A Porta Para Ele Ela Pode Procurar A Justiça Para Ele Dar Atenção Se Ele Não Quiser Dar Espontaneamente Eu Vou Saber Dos Ouvintes Minha Querida Que Ela Está Em Casa Acompanhando Eu Vou Saber Dos Ouvintes O que Que Do Rio Do Do Grande do Norte E Em nome do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência É O qual estou na presidência interinamente Até o dia 1º de julho Então os nossos parabéns Os nossos cumprimentos respeitosos ao prefeito Carlos Eduardo Chefe do Executivo Municipal da Cidade do Natal que amanhã estará completando Mais aniversário e ontem foi a missa e ação de graças ao prefeito Carlos Eduardo E participando diretamente agora do quadro dando um bom dia e um ótimo final de semana a todos os ouvintes eu quero dizer Eduardo que há uma grande dependência emocional dessa senhora eu até opinei o ano passado e nós não temos muito o que fazer porque a posição a decisão é dela ela quem tem que se valorizar está mais do que claro mais do que nítido que esse homem não tem mais sentimentos por ela ela só tem um caminho cair fora dessa situação tentar resolver essa dependência emocional conciliar a questão da filha porque ela vai sentir como já está sentindo porque na verdade ele gosta da outra essa daí é apenas talvez o que fazer porque a pessoa tem um pouco de apego e é porque é preciso que ela tome um caminho tome uma decisão portanto amiga não depende de nós ouvintes a senhora está imensamente dependente emocional desse rapaz pela ajuda e por outros sentimentos que só lhe dizem respeito bom dia eduardo mais uma vez e obrigado pelo espaço tá certo amigo obrigado pela sua participação né um abraço falar ronaldo parabenizando o prefeito causa eduardo que aniversaria ontem informação aqui também da câmara municipal natal segunda-feira segunda-feira vai ter uma sessão e ter uma sessão é na câmara municipal no plenário é para o rácate é por conta da entrega de é uma sessão solene entrega de título de cidadão natalense ao oftalmologista doutor brindo amaral de andrade é inclusive uma propositura do vereador raniere barbosa ok é portanto segunda-feira no plenário lá da câmara municipal essa sessão solene de entrega do título de cidadão natalense ao oftalmologista brindo amaral de andrade é numa propositura do vereador raniere barbosa vamos para o telefone porque eu quero ver se agora essa senhora tomou atitude na vida porque não é possível né essa história essa história dela nós contamos o ano passado eu fiz confesso a você eu fiquei triste quando eu vi agora ela mandando esse ao dizendo o ato na mesma ele continua lá ele vem aqui ele não dá atenção e não sei o que como se o que nós dissemos aqui pra ela do ano passado não tem ajudado em nada ela tomar uma atitude alô quem fala você fala de onde querida você lembra dessa história não olha eu não sei se foi essa mas ele eu sei que ela disse que ele foi morar com a outra numa casa perto da da casa dela então pode ser outra história né e ela continuando na mesma situação porque ela gosta né duarte porque ela passou a primeira vez foi a segunda vez então ela tá gostando da situação que ela tá passando é o que é porque ela tem que cair fora dele bota ele na justiça recebe uma atenção para a filha dele dela mas caia fora mulher arranje outro a fila anda tá certo obrigado querida pela sua participação viu olha deixa deixa eu ouvir outro áudio que ela mandou deixa eu perguntar pra ela ela tá acompanhando minha querida me responda me responda me responda me responda aqui por favor é eu eu tenho pressão que quando eu contei a sua história o ano passado eu lhe fiz essa pergunta eu tenho pressão mas se eu não fiz eu vou fazer agora se eu já fiz eu fazer de novo você ainda se relaciona sexualmente com ele você ainda dorme com ele ou você apenas recebe em casa por causa da menina que gosta muito dele que gosta do pai é não é por nada não é porque eu acho que os ouvintes poderão é aproveitar essa informação é isso pode ajudar no que os ouvintes estão pensando e dizer pra você porque não é um caso apenas de um de um ex-marido que o cara tem outra e ele visita por causa da filha né eu quero saber se você ele ainda a tem como mulher porque no caso ele está tendo duas né e você está estaria então aceitando deixa eu ver se ela respondeu aqui deixa eu ver deixa eu ver não ela não respondeu é mas ela ela disse que por favor eu contasse hoje porque hoje ela está em casa hoje ela está ouvindo né eu vou aguardar que ela responda 40 0 6 6 1 80 ou 40 0 6 6 1 85 alô quem fala alô a escadinha caiu essa mulher recebe o marido eu não sei se posso chamar ele de marido ou ex-marido ela que teria que entrar agora aqui no whatsapp e me dá me dá essa informação é é ele ainda é seu marido ou ele é apenas o pai da sua filha eu acho muito importante saber isso vamos para o telefone enquanto ela me dá essa resposta aqui quem fala alô do arce oi dione tudo bom muito bem dione você lembra dessa história não lembro eu não sei se eu opinei mas eu lembro é do arce é tem coisa que a gente fica triste né eu vi de mulher que ainda passa por isso né é não saber se valorizar se amar mais né a questão não é as contas é que ela ama ele sozinha e a gente amar uma pessoa tem que se amar os dois né amar os dois amar sozinha né essa dependência é complicado né aqui eu falo que eu tenho para falar para ela que ela se ama mais se dê mais ao valor eu sou importante eu sou linda eu sou cheirosa eu sou gostosa ele não me merece se errou quem errou foi ele não foi eu e tentar esquecer gente não dá para ficar nessa situação né é verdade porque daqui a um tempo ela vai envelhecer gente vai aproveitar o que da vida quais os momentos bons que ela vai né só de transtornos na vida dela é complicado ok Duarte é certo obrigado obrigado querida olha ela respondeu aqui ela mandou um áudio vamos lá Duarte nós convivemos aqui nem marido e mulher ele me procurava a gente tinha as coisas a gente tinha a gente tinha a relação nós dois juntos só que só que uma coisa Duarte o principal é que me contaram que ele bate uma coisa que ele não fazia comigo ele bate nela ele tem muito ciúme dela e ela dele e eles eles bebem muito mas minha querida minha querida pelo amor de Deus o que é que tem a ver a cabeça com o chapéu o que é que tem a ver a maneira como ele se relaciona com a outra minha isso não é da tua conta querida tu não tem nada a ver com isso se ele bate nela ou ela bate nele se ele gosta de apanhar e se ela gosta de bater isso é problema deles se ela bebe se ela bebe com ele ou bebe sem ele isso não é problema seu minha querida isso significa desvio de foco isso chama-se desvio de foco você está desviando o foco do negócio eu quero saber se você ainda se relaciona com ele ainda hoje agora depois de tantas idas e vindas porque se você ainda tem tem um relacionamento com ele evidentemente está muito bom para ele e ele não tem a menor intenção de sair daí de sair de perto de você deixa eu ouvir aqui mais uma alô bom dia ô que pena caiu a linha 4006-6180 ou 4006-6185 né então deixa eu ver aqui mais uma é ela mandou aqui outro áudio deixa eu ver aqui pronto parou é ela está dizendo ela ela está ela deu silêncio para ele não está mais falando com ele a questão querida é que você gosta dele de algum modo da presença dele é da disputa que agora virou uma disputa há algo que liga você a ele muito embora essa ligação não tenha muita utilidade para você tá certo mas para você sair dessa você precisa não misturar as coisas você não tem que estar ouvindo o que dizem da relação dele com ela isso não é da sua conta isso é da conta dele não é da sua conta da sua conta é o que ainda a liga a ele tá certo alô alô quem fala Oi amigo um abraço quanto falar um abraço olha eu acho que ela ela tem que buscar a a pensão do filho e deixar esse homem para lá ele ela não ele só quer ficar com as duas sim um abraço um abraço amigo você vê você vê que ele ele passou 15 dias afastado da outra e foi para casa aí ele ficou chato irritado ficou misquinho quando a gente não tem o que quer a gente fica misquinho né a gente a gente fica sem ter o que oferecer aí ela diz quando ele voltou para outra ele voltou a ser mais generoso né a felicidade nos torna mais generosos né então aí há todo um sintoma de que ele gosta da outra e que lamentavelmente ele não gosta mais de você ele 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 gosta de estar perto mais como uma coisa chamada reserva de domínio porque o homem não quer ninguém não quer um outro homem perto do terreiro que ele acha que ainda é dele né chama-se reserva de domínio e ele gosta da filha que é um direito dele a filha gosta dele e etc e tal agora de você sinto muito tá difícil a sua situação alô bom dia bom dia bom dia Eduardo Júnior é um prazer falar com você ok sim mas eu sou ouvinte é primeiro lugar eu quero dar os parabéns ao meu prefeito Carlos Eduardo sou faça de início aqui da Praia do Meio ok eu quero dar os parabéns a Carlos Eduardo seu adversário é amanhã dele pessoa boa está limpando a nossa cidade a gente tem que tirar o chapéu para quem trabalha ele está trabalhando e Deus dê muito dano de vida a ele a você também e sobre essa mulher você já falou ela gosta de ser a outra porque ela não sabe o que quer né tem uma filha de um homem essa boca ele está com outra então essa boca eu sei lá essa mulher é louca então ela gosta de ser a outra ela não quer ser a matriz a esposa ela quer ser a outra então a minha opinião é essa deixa ela conviver se ela quiser porque essa menina essa menina não sabe o que quer da vida não eu não queria a situação pra mim ou era meu ou não era então se ela quer se gosta dessa vida que ela leve essa vida não é isso? eu não quero sou mulher eu quero a coisa só pra mim se ela gosta de viver com os outros com outros achando bom que ela fique faça a vida dela continue depois ela não perca ele totalmente e fique chupando o dedo tá certo um bom dia pra vocês meu prefeito um beijão obrigado querida abraço pra vocês aí do setor leste Prado Meio Prado Forte Brasília Teimosa Santos Ex Mano Isa todo mundo aí um abraço pra vocês alô bom dia quem fala? quem está aí? é fez-se o silêncio daqui a pouco depois do noticiário vou dar uma palavra final pra ela eu tô voltando ao tema da história dessa senhora ah minha querida a menina tá dizendo faltou rocas me perdoe o pessoal da minha querida rocas tá pessoal da São Jorge né pessoal das proximidades da igreja ei ei menina você que mora aí perto você que mora nas rocas quem é que bota lixo na frente dessa igreja hein? pelo amor de Deus exatamente onde tem uma placa dizendo não coloque essa igreja que tem essa calçada enorme aí nas rocas né? tem um paredão mais embaixo aí perto da padaria aí tem uma placa não ponha lixo é ali mesmo que o pessoal coloca lixo né? uma falta de respeito com os moradores né? e com a própria igreja né? a igreja sagrada família tá certo lamentável que o pessoal faz isso aí né? obrigado pessoal das rocas viu? obrigado viu menina mas que sorriso ser hein? mas o que que é isso? qualquer dia ainda vou sorrir assim que tem você nossa vamos pro telefone alô bom dia quem fala? caiu a linha tem nada não já tá quase chegando o noticiário né? quase chegando o telefone tá tocando mas que caiu de novo deixa eu ver aqui agora deixa eu ver mais um alô oi é tá caindo a linha olha a outra olha a outra as linhas todas ocupadas alô oi oi agora globo no ar bom dia bom dia bom dia na rádio globo esmalte esdote da cor dos seus sonhos você pode ganhar dinheiro trabalhando vendendo esmalte dote ligue pro armazém paulino 3421 3421 1341 3421 1341 esmalte esdote da cor dos seus sonhos olha vamos aqui é para a definição da história de hoje do quadro a procura da felicidade você pode mandar sua história você pode abrir o seu coração você pode discutir conosco um tema importante na sua vida e é muito fácil você pode escrever sua história inclusive no final de semana tem problema pode mandar qualquer hora que você quiser 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 40 minha querida é o seguinte eu não lembro bem o que foi que eu disse para você o ano passado quando eu contei o seu drama pela primeira vez né é mas eu acho que eu não vou dizer nada muito diferente do que eu falei é porque você praticamente está na mesma situação em que você estava o ano passado é uma das formas de você simplificar uma decisão é você separar as coisas porque tudo misturado fica difícil né é fulano cicrano beltrano não sei quem disse não sei o que não sei quem falou não o que acontece é o seguinte primeiro você tem que aceitar uma realidade que é muito dura é que as relações humanas geralmente eu não vou dizer todas porque aí né é um seria uma ideia muito radical mas geralmente via de regra as relações humanas elas se desgastam tá eu colocava hoje no meu twitter um pensamento que tem a ver com isso se você quiser ver se você quiser acessar o twitter arroba duarte jr globo arroba duarte jr globo eu dizia algo que tem muito a ver com isso que eu estou falando por coincidência se é que existe coincidência né dizia eu está aí no nosso twitter é que os amores ausentes tendem a ser eternos pois deles só cultivamos a melhor das ilusões os amores presentes ao contrário corroem as ilusões por isso que você sempre diz daquele amor que você não teve aquele é que teria sido bom aquele homem aquela mulher é que teria sido a pessoa certa para a minha vida os amores ausentes tendem a ser eternos pois deles só cultivamos a melhor das ilusões aquilo que está na nossa frente vai se corroendo vai se desgastando com o tempo e o pior o pior é que o desgaste não é igual você para ele você para ele desgastou mais ligeiro do que ele para você tanto é que ele já está encantado com outra mas como há ainda algum sentimento dele que pode ser apego que pode ser machismo que pode porque ele pode estar com medo de você arranjar outro reserva de domínio ele fica por aí no seu terreiro modo de dizer né ele fica por aí ele não quer sair de perto do seu pedaço né com a desculpa de que vai ver a filha tudo bem que ele pode amar a filha problema dele mas assim é por isso não que ele poderia ver a filha sem ir aí tanto é que se você resolver uma atitude hoje de não querer mais ele aí e essa decisão é sua não é minha eu não vou dizer que você deixe que proíba seu marido de entrar aí seu ex-marido eu não vou fazer isso de maneira nenhuma porque eu não sei o que é que você deseja né você não está em análise comigo então eu não tenho noção do que é que você está querendo talvez você queira ficar com ele a si mesmo e você esteja apenas pedindo socorro dizendo me ajudem a aguentar isso não sei se você sabia mas às vezes uma pessoa pede socorro não para sair da canoa furada mas para dar um jeito de permanecer na canoa furada porque você pode ter aí um parente um amigo uma pessoa conhecida que lhe pediu uma opinião há 10 anos e continua na mesma por que? porque não quis sair desculpas para sair de uma situação existem muitas 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 é então é se você acha que é melhor viver sem a presença dele você converse com ele e resolva com ele a questão da pensão da filha ou daquilo que ele queira lhe dar se ele vai querer lhe dar ou se você tem direito eu não sei você tem que ver com advogado mas se você acha que você vai sofrer mais ainda ele sendo só da outra então seja dele também porque meu amigo eu não vou dar aqui lição de moral não a mulher só deve querer o marido se ele for só dela não sei depende dela isso não depende de mim né então se você que o ano passado mandou a história e passaram-se esses meses todos e você não sair do canto veja se não vai doer mais você sair do canto do que ficar no canto que você está qual é o canto que você está é o canto em que ele lhe deixou como uma segunda alternativa para ele você é como se estivesse jogando no time de futebol e o treinador tivesse colocado você no banco quem está no banco é o reserva nesse campo nesse triângulo amoroso quem está jogando como titular é essa mulher que ele arranjou você está de reserva no banco então a pergunta é dá para você ficar no banco tem jogador de futebol que não aguenta tem jogador de futebol que pede é para suspender o contrato é porque ele disse que não vai ficar a vida toda no banco porque o jogador quer atuar porque o jogador quer ser visualizado porque o jogador quer ganhar o que a gente chama de bicho que é um prêmio dado ao jogador nas vitórias nas conquistas nas conquistas até que rateio mas na vitória quem ganha bicho é o jogador que atuou então se você se você acha que na reserva vai doer menos do que você sair do time então você permaneça no time mas quem está jogando quem está na linha quem está como titular é essa mulher que seu marido arranjou tá certo não é que você seja inferior a ela não é porque as pessoas têm os seus desejos eu quero dizer para você que foi preterido ou que foi preterida que você não fique triste não o fato de alguém ter deixado você por outra pessoa não é porque você seja menor é porque o outro agora voltou o sentimento para outra pessoa você veja que a saudosa princesa Diana os comentários nos tabloides de fofoca diziam isso é que no auge da crise conjugal ela era casada com quem com um príncipe e ela teria tido romance com um funcionário então quer dizer você está entendendo ela não arranjou algo melhor ela arranjou algo para o qual estava a sua mão estava a mão e ela pegou porque o príncipe Charles o príncipe Charles estava escapando pelas mãos dedos como você põe um punhado de areia um punhado d'água na mão você vê que não tem como segurar vai escapando pelas brechas dos dedos por entre os dedos é isso que acontece então você escapou lhe você escapou lhe pelas mãos e ele pegou outra aí você tem que ver o seguinte eu digo sempre para as mulheres que me procuram sofrendo por amor eu digo para elas o que está doendo mais agora é a ideia de ficar ou é a ideia de ir embora fique com aquilo que dói menos até que você se estruture se fortaleça se recupere e tome uma atitude você não precisa se esbagaçar por uma questão de moral por uma questão muitas vezes até de orgulho não eu não aconselho uma pessoa deixar outra porque a pessoa está em desvantagem não fica mais um pouco pode ver a situação ou pode chegar um ponto final em que você diga não realmente eu não tenho mais para onde ir conheço mulheres conheço inclusive muitas histórias de mulheres que na hora da traição chutaram o balde entendeu botaram para quebrar inclusive quebraram tudo e depois se arrepender não estou dizendo que é para aceitar a traição eu não estou dizendo isso eu não estou dizendo que é para perdoar perdoar é muito pessoal você perdoa se quiser se puder também não é às vezes você quer perdoar e não pode mas minha querida eu não vou mais contar sua história eu trouxe sua história hoje à tona para os ouvintes perceberem que às vezes infelizmente por mais que a gente queira a gente não consegue ajudar o outro e na primeira vez que ela participou nós não conseguimos ajudá-la porque ela hoje manda a história dizendo que está do mesmo jeito o marido entra e sai entra e sai continua com a outra e ela não consegue fazer nada então você pode cuidar dessa sua dependência emocional você pode procurar um terapeuta para conversar sobre isso e você pode também analisar o que eu falei se ele nunca mais foi aí vai doer mais olha a vida é dolorosa a vida é sofrida a vida é angustiante o ser humano é um ser angustiante não adianta você procurar nenhum especialista para curar sua angústia não existe isso viver é angustiar-se não existe vida humana sem angústia tem a vida do cavalo do gato do cachorro da lagartixa o bicho animal irracional ele não tem angústia porque ele não tem escolha ele só vive a vida que ele tem para viver gato só tem vida de gato cachorro só tem vida de cachorro o ser humano tem que inventar a vida dele todo dia quantos sábados eu não já vivi cada sábado que vivi na minha vida eu tive que construir amanhã é domingo quantos domingos eu já passei na vida domingos bons domingos domingos mais ou menos amanhã é um domingo que eu vou ter que fazer amanhã quando eu acordar se Deus quiser eu não tenho um livreto eu não tenho um manual dizendo olha o seu domingo é isso não amanhã eu vou fazer o meu domingo viver é decidir viver é angustiar toda toda decisão tem uma perda é porque é difícil compreender isso que as pessoas chegam no analista no psicólogo no psiquiatra no padre no pastor ou o seu fulano como é que a gente vai para curar a minha angústia não tem como isso não existe tem como você aprender a conviver com isso com a vida que é angustiante decidir é angustiante as pessoas pensam eu já discuti com muitos religiosos por causa disso Deus nos deu uma coisa maravilhosa o livre arbítrio você está brincando você acha que o livre arbítrio é uma coisa boa o livre arbítrio você está louco o livre arbítrio é angústia até o tronco o livre arbítrio é Deus dizendo decida resolva problema seu Deus poderia ter dito ao primeiro casal lá no paraíso olha não precisa angustiar-se deixe comigo resolverei tudo para você você seguirá um caminho tão perfeito que nem a morte vai lhe alcançar e é difícil olha eu já estudei vários filósofos inclusive cristãos como Santo Agostinho e outros esse negócio do livre arbítrio é um negócio muito complicado as pessoas pensam que o livre arbítrio é uma benção é não rapaz olha quando eu terminar o programa eu vou resolver um assunto que tem a ver com o meu curso psicanálise eu vou sair daqui vou para um determinado local quisera eu não ter o livre arbítrio e eu seguir o único caminho que fosse o seguro para eu chegar para onde eu vou eu não bateria o carro eu não me acidentaria eu não morreria não aconteceria nada errado mas eis que Deus disse não senhor você está indo para onde menino é se vire você pode você pode pela junqueira ares você pode aqui pela rodrigo aqui poder de farias você pode pela prudente de morais você pode descer aqui na beira canal aí eu digo senhor e se eu bater o carro sabe que Deus vai me dizer tenho nada a ver com isso eu lhe dei um negócio chamado livre arbítrio se vire senhor eu fui no médico aí o médico me disse que eu tenho que fazer uma cirurgia muito complicada uma cirurgia de risco senhor eu faço ou não faço você sabe que é que Deus responde resolva você faz a cirurgia e morre ou você não faz a cirurgia e morre também você vai na igreja diz senhor tem uma pessoa aí querendo casar com eu eu caso ou não caso o que Deus lhe responde você no seu egoísmo porque o ser humano é egoico no seu egoísmo você diz que Deus falou pra você meu filho case né aí você casa você entra no rabo de foguete desgraçado você acaba com a sua vida e aí você vai se queixar a Deus e diz Deus que negócio é esse até o pastor confirmou aí Deus disse pra você quem foi que lhe falou isso você esqueceu do livre arbítrio é meu filho livre arbítrio não é benção não senhor meu filho livre arbítrio é nós sozinho na fita é nós problema meu problema seu o cara chega pra mim e diz eu deixo minha mulher ou não eu deixo meu marido ou não fazemos qualquer negócio eu saio do meu emprego ou não eu me separo ou não eu caso ou não e eu fico olhando pra pessoa livre arbítrio decida eu tô no quinto ano de medicina e agora me deu vontade de fazer direito eu largo a faculdade ou não pergunta a Deus pra ver o que aquele te responde o mesmo Deus que você rezou e orou pra passar pra entrar na faculdade de medicina o mesmo Deus pergunta pra ele agora Deus sabe aquelas que você me deu sei e aí não porque agora eu tô com vontade de fazer outro negócio aí pergunta pra ele pra ver o que ele diz então minha querida a decisão é sua e a decisão é solitária ou você fecha a porta pra esse homem que já tem outra ou você deixa a porta aberta pela entrar o que doer menos livre arbítrio vá fundo eu tô mandando eu tô mandando a mulher aceitar o marido que tem outro eu não tô mandando o homem ter duas eu não tô mandando ninguém fazer nada eu tô dizendo que a decisão é sua e toda decisão implica numa perda toda vez que você decide você perde a gente pensa que decidir acertar não decidir é perder toda decisão vai implicar em alguma perda você perde até a zona de conforto que você tinha no sofrimento que sofrimento também na zona de conforto olha o que é que você acha de uma mulher que sofreu 20 anos na mão de um homem sofreu mesmo apanhando e na hora que ela se livrou dele ela entrou em depressão e foi fazer análise foi fazer terapia com o psicólogo foi pro psiquiatra tomar remédio o que é que você acha o que é que tá faltando a ela a zona de conforto provocada pelo sofrimento que ela tinha você pensa que a gente só goza na coisa boa o sofrimento também disponibiliza um certo gozo você tá entendendo? desculpa eu falar assim porque eu tô na contramão da história eu sei o que significa quando eu falo essas coisas porque não é isso que você escuta mas se você não quiser concordar comigo não se preocupe de maneira nenhuma muito pelo contrário eu ficaria muito espantado se todo mundo entrasse no WhatsApp aqui e dissesse concordo plenamente com você todo mundo concordando comigo eu ia ficar desconfiado porque eu digo coisas aqui que são o contrário da lógica da realidade secular porque nós festejamos o livre-arbítrio como se fosse uma grande conquista do ser humano não senhor é o livre-arbítrio que proporciona a ideia do julgamento do juízo final se existe um juízo final e você vai ficar um dia diante de um tribunal que vai julgá-lo é por causa do livre-arbítrio porque se Deus não tivesse determinado o livre-arbítrio Deus não teria como cobrar nada de você porque você você teria como responder a Deus você dizia Deus que negócio é esse eu sou culpado pelo que eu não decidi você está vendo como Deus é perfeição Deus é perfeição por que Deus fez a gente imperfeito você sabe por que você já parou para pensar Francisco por que você é imperfeito por que Deus fez imperfeito você acha que é porque Deus é mal é não é não é porque o perfeito só pode existir se o perfeito reinar sobre o imperfeito se não tiver um imperfeito não tem Deus Deus ficou diante de uma questão complicadíssima na hora de fazer o ser humano por isso está lá no Gênesis e o menino atenção meninos vocês estão fazendo curso de teologia ó façamos o homem a façamos o homem a nossa imagem e igual não semelhança o que é semelhante a mim não sou eu é parecido comigo você olha para alguém e diz rapaz você é muito parecido com fulano por que porque você não é fulano então Deus não teve saída olha que coisa impressionante é como se antes de Deus houvesse algo já pensou algum algum filósofo já imaginou isso que eu estou imaginando aqui a possibilidade de ter existido algo antes de Deus que podia ser uma lei a qual Deus não podia deixar de ser fiel porque o perfeito só pode reinar sobre aquilo que não é perfeito e para eu existir como perfeito eu precisei automatamente criar um semelhante a mim imperfeito para eu reinar sobre ele isso é a filosofia de lascar meu amigo se Platão estivesse aqui agora e dizia menino conversemos conversemos Aristóteles Epicuro hein a galera toda ia dizer rapaz como é que é esse negócio aí pois é então é isso que eu estou falando você não tem saída meu amigo você tem que decidir sobre sua vida toda hora você menina leva uma cantada você tem que decidir na hora se você vai ou não vai a decisão é sua se você for você perde se você não for você também perde toda decisão tem uma perda toda decisão tem uma perda se eu comer um prato suculento eu engordo se eu não comer eu vou perder o prazer que eu teria se eu tivesse comido o prato tudo na vida o livre arbítrio é um negócio muito sério e tem pouca coisa eu já pesquisei tem pouca coisa sobre o livre arbítrio só aparece na literatura nesse formato que vocês conhecem uma dádiva de Deus para que o ser humano pudesse decidir sobre si mesmo não o livre arbítrio existe porque Deus não teve saída porque senão Deus seria um pai extremamente opressor já pensou você andando numa linha que nem o trem não sai da linha já pensou você tendo uma linha para você seguir só aquela linha não tem condição você que mora em Ponta Negra você todo dia vem trabalhar na cidade você só poder fazer isso você pegar Roberto Freire B.A.I. 101 Hermes da Fonseca Salgado Filho entrar ali podia entrar na Pudi Rio Branco e acabou todo dia você só pudesse fazer isso você morria de tédio já pensou Deus condenar você a ter só um pensamento até você morrer você só podia pensar em maçã 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 só comer maçã maçã a vida toda você morria comer maçã você está entendendo então é isso vamos aguardar novas histórias conte você também a sua aqui o nosso whatsapp 98749 5040 98749 5040 o twitter é o nosso twitter arroba doartejrglobo arroba doartejrglobo essa última mensagem que eu postei foi assim os amores ausentes tendem a ser eternos pois dele só cultivamos a melhor das ilusões aquele amor que você não degustou esse é que é bom aquela transa que você não deu essa que era boa essa fica pro resto da vida você vai levar a garota pro motel ela desiste na entrada você passou você passou três anos tentando pegar essa menina na hora que você chegou na porta do motel ela disse eu desisti não vou não pronto essa essa gozada vai ficar na sua mente pro resto da sua vida foi a gozada que você não deu olha aí vai ficar como ecoz vai ficar como ecoz na sua mente o nilson tá dizendo aí entendeu isso é filosofia pura o tesão o tesão o tesão o tesão o tesão que me acompanhará pro resto da vida é o tesão que eu não consumi que não foi consumado tô certo ou tô errado aquele que você leva pra casa pra comer todo dia come 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 depois come depois depois come aí depois eita não come mais acabou zerou o tesão o tesão zerou anote o nosso whatsapp e mande sua história 987495040 987495040 nós votamos segunda com a procura da felicidade gente que homem é esse essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade traga vasilha sorvete 10 bolas por um real ok parabéns Manoel Ribeiro do Golandim 40 anos filhos e filhas desejando a você muitas felicidades e muitos anos de vida olha o ouvinte mandou me dizer olha o que é que ela mandou me dizer menina com todo respeito você é bonita desse jeito me dizendo um negócio desse não faça isso comigo ao som de olha ver o White olha o que é que ela mandou dizer eu tomo banho com a porta do banheiro aberta só pra quando eu tava lendo aqui eu mal dei eu pensei que eu pensei que era pra eu entrar eu tô perdido viu Marco Brito eu tomo banho com a porta do banheiro aberta só pra poder te ouvir pois o rádio fica na sala e eu ligo alto todos os vizinhos escutam não aprendem se não quiserem você é uma estrela deveria estar na milha onde todos pudessem te ver e te ouvir mas que coisa hein Marco Brito tudo bom amigo você sempre por aqui tudo bom Duarte a todos os ouvintes da Globo bom dia Francis Júnior ali atacando a velha pipoca box o grande Ricardo Santos lá na outra sala o grande Santos Neto e a doutor Ricardo Alves e a minha querida cidade da esperança Duarte tem um ouvinte seu lá 85 anos seu José Vidal e dona Nenê José Vidal tá fazendo aniversário hoje 85 anos parabéns pra ele também e é ouvinte seu há anos viu parabéns muitas felicidades amigo eu gostaria o coral da Globo pra José Vidal aí grande abraço um abraço amigo obrigado pela sua presença aqui viu Marco um abraço pra toda a família Capistrano também viu Getúlio Getúlio Capistrano Franco né todo mundo todo mundo tá nos acompanhando valeu amigo um abraço vamos dar uma passadinha aqui no WhatsApp manda um alô pra minha filha Luísa Graça Simplice tá mandando ótimo final de semana paz saúde pra você também querida é deixa eu ver aqui as nossas amigas que mandaram um bom dia e que disseram o nome concordo até demais com você eu gosto de maçã agora mesmo tô comendo uma a outra é sua que Deus te abençoe amanhã e sempre obrigado pela maçã obrigado querida deixa eu ver aqui você está certíssimo é obrigado pelas concordâncias mas vocês podem discordar também não tem nenhum problema não tá o importante é que eu amo vocês vocês acredito também amam e é isso que importa ninguém é obrigado a concordar com todo mundo toda hora né é interessante Eduardo que você falou sobre o livre-arbítrio nossa eu nunca havia pensado nisso eu achava que era uma coisa boa mas começo a achar que é uma tremenda roubada tem sentido o que você falou viu eu amo te ouvir e faz pensar e refletir sobre muitas coisas e aprendo muito ninguém é dono da verdade absoluta mas o que você fala tem sempre muito sentido meu nome é Márcia sou sua fã uma a mais não você não é uma a mais né todas são importantíssimas pra mim aqui eu não tenho nenhuma nenhuma ouvinte né a mais não todas são importantes e o ouvinte está dizendo foi ele ou foi ela que está dizendo já aconteceu comigo essa gozada na porta do motel será que é ele? é ele ih rapaz foi mesmo ele levou a moça quando chegou na portaria a moça disse eu não vou não eu não vou entrar aí nesse negócio não não vou não eu não entro aí não e ele quer isso minha filha aí sabe o que é que o homem diz na hora dessa? o homem diz assim quando a moça desiste o cara diz assim não sei se já aconteceu com você o cara diz olha vamos é eu lhe prometo que só acontecerá aquilo que você permitir que aconteça já aconteceu isso com vocês é isso? essa está na ponta da língua esse negócio dona dona irani dos guarapes um ela amanheceu doentinha ô dona irani papai do céu recupere sua saúde o mais apto possível viu? é sempre penso sobre a possibilidade do antes de tudo é muito profundo é mistérios e mais mistérios janilda você pensa muito parecido comigo acho que depois do encanto chega o desencanto é é verdade é porque é o seguinte deixa eu explicar pra você o que é que acontece quando você realiza o desejo você se frustra quando você consome o desejo o seu cérebro ele quer outro desejo porque é viver a desejar e é bom isso porque você está pensando que é ruim se você não desejar você fica depressivo depressão é o não desejar o depressivo não deseja nada a única coisa que o depressivo deseja se for o caso é morrer entendeu? desejar não é ruim não desejar é viver agora o problema do desejo é isso o desejo é um truque da natureza quando você realiza o desejo você quer mais não é? é amanhã primeiro encontro da turma de 82 infantaria na praça Augusto Leite obrigado soldado Vieira todos convidados hein? primeiro encontro da turma de 82 na infantaria na praça Augusto Leite amanhã Givanilda Dionísio fazendo aniversário parabéns pra você também muitas felicitadas muitos anos de vida né? você é muito sábio adoro lhe ouvir sou apaixonada por você essa apaixonada aqui acabou de estrear minha querida por favor me diga o seu nome tá certo? minha querida me diga o seu nome por favor porque já que você está apaixonada por mim eu preciso experimentar saber o seu nome não não é por olha o nome dela uma das maiores maiores cantoras desse país foi companheira muitos anos de Calbi Peixoto Ângela Maria Ângela eu acho que eu acho que eu não tinha eu não tinha nenhuma Ângela na minha lista de mulheres apaixonadas pela minha pessoa eu acho que Ângela Maria Ângela Maria deixa eu ver aqui eu preciso fazer uma pesquisa nos arquivos bolorense da minha memória eu acho que Ângela Maria não já tive também também essa também esse outro nome aí também 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 mas Ângela Maria não obrigado querida pela sua pela sua atenção tá? mandou alô pra Tamires Sione ou Dione não sei né e Dona Martinha elas te ouvem lá na Praia de Pipa Joana tá mandando pessoal de Pipa obrigado é Kaline das Quintas mandou alô pra minha mãe Luzinete que ele escuta todos os dias curti as histórias e ela curte as histórias e dicas e tem um carinho enorme por você parabéns pela sua audiência bom final de semana obrigado querida obrigado por você estar aqui é bom dia Duarte Júnior meu nome é José Hildo estou passando pra lembrar de mandar os parabéns para a Guarda Municipal do Natal que hoje corrigindo a mensagem que enviou ontem está fazendo 25 anos de existência fazendo um excelente trabalho em prol da sociedade natalense estou há 24 anos nessa corporação um abraço viu um abraço pessoal da Guarda Municipal vocês estão mais do que de parabéns qual é a música essa que tá tocando agora essa agora é do Bidji Thomas e chama-se Rock and Roll Lulubai é uma canção de Niná que a mãe cantava pra ele se for essa aí se for anterior a anterior é Malco Roberts com Love Is All o amor é tudo não, não é essa aí não, essa aí é outra essa aí é essa aí os ouvintes ficam loucos com essas músicas é essa essa aí é Malco Roberts em Love Is All olha isso olha a voz do rapaz aí o que é isso ele tá dizendo que adoro essa luz quando ela chegou na vida dele ele ele brincava determinado jogos que aí mudaram a partir do momento que ela que ela chegou na vida dele ele disse que agora entendeu o que é que faz o mundo girar é por aí o meu inglês tá afiado o que é isso não brinque comigo olha obrigado a todos pela audiência tá a vida é maravilhosa apesar de tudo eu acho que a vida é maravilhosa também até porque ela é finita já pensou a gente passar aqui 10 mil anos batendo biela aqui que nem um caminhão velho a vida por ser finita é que é maravilhosa mesmo agora o problema sabe o que é gente é pessoal vocês estão mandando mensagens por favor me perdoe eu não vou ter tempo de responder a todas mas eu estou com o whatsapp na minha mão o dia inteiro de dia de noite tá final de semana pode entrar aqui pode me dar um alô que eu fico muito feliz por isso eu não me chateio de forma alguma quando vocês entram aqui mesmo sendo final de semana manda os parabéns para mim faço 20 anos hoje Samara de Ceará Mirim uma bela jovem está completando hoje 20 anos de idade 987495040 9874950 gente o problema é que a gente não sabe viver o agora o agora nos escapa das mãos é um truque da natureza porque se você ficar no agora é como se você caísse numa fenda do tempo aí você não vai para frente nem para trás é por isso que a gente não consegue viver o agora a gente está sempre achando que o bom ainda vai acontecer o bom ainda vem e o agora a gente acha que o bom é logo mais à noite quando a gente for para o restaurante e pedir aquele filé a Chitubriã não rapaz o bom é agora às 11h50 quando colocaram aqui na minha frente um saquinho de pipoca de um real e o bom é agora o bom é eu estar aqui com vocês olhando para um saco de pipoca que custa um real isso é que é bom de noite é outra história amanhã é outra coisa mas a gente não sabe fazer isso a gente fica tomara terminar esse negócio aqui que a gente tem que fazer um negócio não não o único momento que vale a pena é o momento que você está vivendo porque o que você viveu já passou e o que virá ainda não chegou não há uma cultura que ensine isso nós ocidentais principalmente a gente é desesperadamente é preocupado com o que vai vir o que vai vir virá se vier se vier a gente não consegue a gente não consegue gozar o gozo porque porque o gozo vai terminar é o orgasmo só dura 5 segundos imagina porque não sei a minha vida é um problema quando eu terminar a minha faculdade quando eu comprar meu carro quando eu casar quando eu me separar hum e pelo amor de Deus coma a sua pipoca receba as flores enquanto você ainda pode sentir o seu perfume miserável receba as flores enquanto você ainda pode sentir o seu perfume me lembra Nilton César a namorada que sonhei quando ele começa cantando receba as flores que eu lhe dou não é possível Nilton César estava aí olhando pra nós ó a vida todo dia amanhece lhe dando um ramalhete de flores pra você sentir o seu perfume mas você fica você diz pra vida não eu não quero cheirar flor não cheirar rosa eu tenho um bocado de coisa pra resolver aí a vida diz ok vá pro seu trânsito vá pro seu emprego chato vá pra seu namorado abusado problema seu é verdade são 11 horas e 52 nós votamos daqui a pouco no Manhã da Globo estamos apresentando com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Esmaltes Dote da cor dos seus sonhos com a linha de Esmaltes Dote você faz sucesso por onde você for são dezenas de cores incríveis entre cremosos transparentes cintilantes glitters esmaltes Dote da cor dos seus sonhos um abraço pra Dona Lenira Josenildo e Tinfani na cidade da esperança acompanhando o Manhã da Globo tá aqui no nosso WhatsApp Dona Maria de Lourdes lá em Cidade Nova Dona Maria de Lourdes em Cidade Nova é que é irmã de Dona Lenira que não perde o teu programa também Toda Zona Oeste obrigado Fátima de Neópolis suas palavras são de pura sabedoria obrigado querida você vê como são as coisas né milhares de pessoas que não me conhecem me dizendo tantas coisas bonitas e às vezes eu já escutei de alguém não me falar tá bom de eu parar de conversar besteira não tem condições de negócio desse não que eu seja nenhum nenhum sábio mas questão respeitar o semelhante né ser humano aprendo aprendo com você como valorizar nossa vida da melhor maneira possível você é demais bom dia tá muito romântico esse programa hoje sua admiradora secreta ei rapaz esse negócio de admiradora secreta sei não hein aí isso é Celso Riccardi é? não é possível te amo eternamente acertei eu sou eu sou uma eu sou uma discoteca ambulante né deixa eu ver aqui Adriana tá perguntando se já teve Adriana na minha lista Adriana eu acho que já olha o que aquela mandou dizer eu casaria com você se fosse solteiro mas casado é muito melhor mas ela ah ela tá não não ela tá dizendo casado pra mim é mulher assim tá certo olha aí Eloísa 11 anos hoje quem manda sua tia Neide Denise Floresta Eloísa parabéns pra você muitas felicitades muitos anos de vida olha aí Friama Santos olha aí eu posso dizer não posso Friama eu posso dizer Friama você está na minha lista olha a minha moral Friama lá em Santos deve estar morrendo de ir Friama é uma pessoa fora de sério você conhece Friama? conheço pessoalmente uma figura humana sensacional ela gosta muito da minha pessoa deve ter dito a você olha aí tá vendo? você foi o primeiro namorado dela se eu não me engano no colégio eu fui quase eu fui quase quase né é porque na época a gente só a gente só foi uma conversa rápida né então pessoal o tempo está terminando não, não é tem tempo ainda? é ah sim o aniversário já falei já falei de Manuel o que é que tem mais aqui pra gente falar? ah, está aqui professora professor Jair o professor e sua mãe Rita nas quintas está certo Francis Júnior está lembrando aqui um abraço querido nas quintas também tá? eu saio aqui embaixo é deixa eu ver aqui e Charles Osneville que se triste é Veneza Francis Júnior o pessoal pensa que eu estou aqui com a lista né é não é só é só de ouvido mesmo que se triste é Veneza como é triste Veneza no tempo dos amores perdidos como é triste Veneza quando não se ama mais é não, tá bom não vou não ser francês assim também não o que é que é isso o que é que é isso é ficar sem você sem possibilidade você é tudo sem palavras obrigado quem foi que disse isso? ah, foi a Ângela Ângela, obrigado viu querida obrigado por tudo isso pessoal, terminou obrigado por toda a atenção desejo a você um final de semana muito feliz e estou aqui no WhatsApp viu se você quiser dê um toque aqui no WhatsApp 9 8 7 4 9 50 40 pode ser hoje pode ser amanhã também não tem problema tá certo eu não tiro folga pra vocês isso com muito prazer tá bom parabéns pra Ivan Nosca do Igapó completando 36 primaveras parabéns querida até segunda se Deus quiser